Fala galera, tudo bem? Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de quinta-feira na prática. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma ferramenta que eu uso e que eu demonstro aos meus alunos quando eles querem também e precisam criar tabelas de decisão. Tabela de decisão é uma técnica de teste, ok? É uma das técnicas de teste que são consideradas caixa preta porque você se baseia no requisito ao invés de se basear na estrutura da sua aplicação, ali no código fonte dela ou nos diagramas estruturais que ela tem, beleza? E através do uso dela você consegue então derivar casos de teste e aí então decidir quais são os resultados esperados para cada conjunto de entradas que você tem, beleza? Esse é o objetivo da tabela de decisão. Mas para você saber fazer uma tabela de decisão você tem que conhecer alguns conceitos antes como o conceito de identificação de o que é entrada e o que é saída dentro de um requisito como o conceito de permutação, partição de equivalência. Então eu vou mostrar para vocês essas três técnicas ali dentro do uso da ferramenta X-Decision para que vocês sejam capazes também de conseguir derivar os seus casos de teste a partir dessa ferramenta. Lembrando, tá? Caso de teste não tem a ver apenas com o tradicional não é apenas para metodologias tradicionais, cascata, não. Também serve para o ágil. Só que a questão é que no ágil a gente não tem ali a criação de um artefato caso de teste mas mesmo assim a gente ainda tem que identificar quais são as combinações de dados que eu quero exercitar dentro de uma determinada funcionalidade. Mesmo dentro do ágil você tem que utilizar técnicas de teste para que isso ajude você a pensar em o que você quer testar dentro de um determinado requisito. Ok? Então vamos lá. X-Decision é uma ferramenta que pode ajudar você a criar tabelas de decisão. Ok? Ele está aqui em alguns idiomas, tá? Inglês, espanhol, português. Se você não está acostumado com o inglês pode mudar aqui para o português. É uma ferramenta escrita em JavaScript. Eu escrevi ela mais para realmente ajudar aí os alunos a entenderem melhor sobre como funciona a tabela de decisão e também a ter alguma coisa que faça a permutação de forma automatizada. Ok? Pode ser que ela tenha bugs. Se tiver bugs vocês podem reportar para mim e eu posso atuar nela. Beleza? Bom, o X-Decision ele exige que você faça algumas etapas, né? A primeira etapa é a etapa onde você vai digitar qual é o requisito que você vai trabalhar que você está usando como sendo a sua base para a criação aí de casos de teste. Ok? Então, lembrando, né? Caso de teste são ali as combinações dos dados de entrada e quais são as saídas específicas para ele. Ok? Então, aqui a gente, eu tenho esse requisito aqui que basicamente é uma análise que eu fiz de um post lá da Abril. ele fala da quantidade de selênio que o ser humano ele precisa ingerir diariamente. Ok? Então, o requisito é esse. Dado que é necessário balancear a quantidade de selênio ingerida diariamente por seres humanos precisamos ajudá-los a entender as regras. Bem, sabemos que a quantidade ideal é de 55 a 400 microgramas diárias. Além disso, a deficiência desse elemento aumenta a probabilidade de doença de Kershaw. Se os seres humanos costumam ingerir mais que a quantidade permitida, o selênio pode ser tóxico. Ok? Então, qual que é a primeira coisa que vocês têm que olhar aqui? Vocês têm que olhar para esse requisito e tentar identificar quais são as entradas dele. Ok? As entradas é, pensa que esse requisito se tornou um software. Ok? Pensa que o requisito se tornou um software. E aí, uma vez que esse requisito se tornou um software, você vai ter lá uma telinha. Ok? Você tem que imaginar aí uma telinha. E nessa telinha você vai ter alguns campos. Ok? E quais são os campos que nós vamos ter para esse determinado requisito aqui? E aí você tem que ter essa destreza de identificar quais são os nossos atributos de entrada. Então, aqui, vamos ver. Dado que é necessário balancear a quantidade de selênio ingerida diariamente por seres humanos, precisamos ajudá-los a entender as regras. Ok? Por seres humanos, vírgula. Precisamos ajudá-los a entender as regras. Bem, nessa primeira frase não tem campo nenhum, ao meu ver. Ok? A implementação desse trecho, na verdade, esse trecho aqui é mais informativo do que realmente algo que precisa ser implementado. Agora, vamos ao próximo. Bem, sabemos que a quantidade ideal é de 55 a 400 microgramas. Então, se a gente está tentando ajudar um ser humano a entender qual que é a regra, nesse caso aqui, apareceu um possível atributo. Então, o atributo aqui seria qual é a quantidade de selênio que você vai ingerir. Certo? Então, esse daqui seria o nosso primeiro atributo de entrada. É o atributo que o usuário vai ter que informar alguma coisa para o sistema. Além disso, a deficiência desse elemento aumenta a probabilidade de doença de queixão. Agora, olha esse daqui. Esse daqui, ele, aparentemente, ele não tem nada que você tenha que digitar, né? Como o usuário que você tenha que inserir, beleza? Então, não é um atributo de entrada, mas sim um atributo de saída. Ou seja, se eu não estiver, certo? Se eu estiver com deficiência desse elemento, ou seja, a deficiência está relacionada aqui à parte inferior da nossa taxa aqui, da quantidade ideal. Então, ele aumenta a probabilidade de ter acertado essa doença de queixão. Ok? Então, esse seria um atributo de saída. Se seres humanos costumam ingerir mais que a quantidade permitida, o selênio pode ser tóxico. Então, olha só. Esse daqui já tem um atributo de entrada e um de saída juntos. Como? Se os seres humanos costumam ingerir mais que a quantidade permitida, vai ter que ter um campo lá que a pessoa vai ter que digitar. Se ela... Digitar, não. Informar se ela costuma ingerir mais que a quantidade permitida. E se isso for verdade, então, uma resposta que o sistema vai dar é que o selênio pode ser tóxico. Beleza? Então, essa daqui é a análise que eu faço inicialmente para identificar quais são aí os atributos de entrada e os atributos de saída. Beleza? É muito importante que a gente lembre que essa abordagem que eu estou descrevendo para vocês, com certeza, se você já fez algum curso de TI, foi uma das primeiras coisas que você aprendeu, que é aquele círculo. Entradas, depois processamento e depois saída. A gente está falando aqui das entradas e saídas. Então, como um tester, você precisa identificar quais são os atributos de entrada e de saída. Ok? Uma forma mais fácil de identificar os atributos de entrada e saída é se você já tem um mock, um wireframe, mostrando como é o desenho da tela. É mais fácil. Só que se você olha para o requisito e você percebe que tem alguma coisa no requisito que deveria ser uma entrada para o usuário, você também pode apontar um erro dentro do wireframe, dizendo que ele precisa de ter mais campos. Bem interessante, né? Beleza? Vamos para o próximo passo. No próximo passo, você vai ter que dizer apenas os atributos de entrada. A gente já identificou os atributos de entrada. Os atributos de entrada eram a quantidade de selênio, aí eu vou pressionar Enter ou clicar no Edge aqui, vou pressionar Enter. E o outro atributo era os meus costumes alimentares. Ou seja, eu faço a ingestão de selênio de forma excessiva ou não excessiva. Porque se a quantidade de ingestão de selênio for excessiva, ele pode ser tóxico. E dependendo de qual for a quantidade de selênio que eu tenho, ela pode ser a quantidade ideal ou não. Então, esses dois aqui são os nossos atributos de entrada. Feito isso, ou seja, coloquei os atributos de entrada aqui, eu posso removê-los ou eu posso clicar em Next e ir para o próximo. A próxima etapa é, me diga um de cada vez quais são os atributos de saída. Então, aqui eu vou colocar, bom, os atributos de saída são a quantidade ideal, lembra? Se eu faço a ingestão de selênio entre 55 e 400 gramas, quer dizer que eu estou fazendo a ingestão da quantidade ideal. Caso contrário, não. Então, esse daqui seria um atributo de saída. Outro atributo de saída seria lá a questão do selênio ser ou não ser tóxico. Vamos lembrar aqui, se os seres humanos costumam ingerir mais que a quantidade permitida, ou seja, uma quantidade excessiva, então o selênio pode ser tóxico. Ok? Então, eu vou voltar para cá. Então, eu vou colocar. Tóxico. Ok? Beleza. Então, por enquanto, a gente só está falando das variáveis. Vocês devem estar sentindo falta agora de quais são as partições de equivalência. Então, partição de equivalência, ele é na próxima etapa. Então, olha lá. Eu cliquei no Next. Então, aqui agora nós temos as nossas partições de equivalência. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. Nós vamos começar a colocar para cada uma dessas variáveis quais são as partições de equivalência permitidas. Então, aqui a gente sabe que a quantidade de selênio, que as possibilidades de quantidade de selênio que a gente tem, elas são entre 55 e 400. Só que daí, você não tem que pensar na quantidade de selênio como sendo apenas o valor permitido. Se eu tenho de 55 a 400, quais são as outras possibilidades que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de menor que 55 e eu tenho a possibilidade também de maior que 400. Então, perceba. Eu separei por ponto e vírgula todas as possibilidades que eu tenho. Certo? Aí, eu vou vir aqui nos costumes alimentares e eu vou colocar aqui nos costumes alimentares. Porque, como vocês lembram lá, né? Vamos tentar voltar aqui para entender. Olha lá. Se os seres humanos costumam ingerir mais que a quantidade permitida, né? O selênio pode ser tóxico. Então, aqui eu vou colocar... Não excessivo... E excessivo. Ok? São as duas possibilidades de costumes alimentares que as pessoas podem ter. Agora, aqui na quantidade ideal. Vamos lá. Quantidade ideal que eu tenho é... Ou é a quantidade ideal ou não é a quantidade ideal. Então, eu vou colocar aqui. Quantidade ideal? Sim. Ou eu vou colocar não. Beleza? Essas são as quantidades... As possibilidades de quantidade que eu tenho. E o tóxico aqui, ele pode ser sim ou não também. Certo? Ou ele é tóxico ou ele não é. Então, perceba. O que a gente fez aqui foi... Dado os nossos inputs, as nossas entradas e os nossos outputs, que são as nossas saídas, A gente colocou aqui as partições de equivalência, que é uma das técnicas de teste. Ok? Partição de equivalência, basicamente, você olha para aquele seu atributo e você fala quais são todas as partições, os ranges que ele tem. Bom, feito isso, coloquei... Fiz a partição de equivalência de tudo, eu vou clicar em Generate Decision Table. Então, eu cliquei aqui e olha só. Ele criou para mim aqui uma tabela de decisão. E essa tabela de decisão, ela tem seis testes. Ok? Como que ele descobriu que eram seis testes? Ele pegou os atributos de entrada, a quantidade de partições que nós temos nos atributos de entrada, e os atributos da segunda entrada aqui, e fez o produto dos dois. Ele fez três vezes dois, e aí deu a quantidade de seis testes. Ok? E aí, olha só, essa é uma outra técnica aqui. Ele fez a permutação. A permutação, ela é a combinação de todos com todos. Ok? Então, ela revelou aqui para você todos os testes que você pode executar para cobrir 100% desse requisito que nós acabamos de citar. E aqui embaixo, nós temos as respostas. Ela está até com uma corzinha diferente aqui para facilitar para vocês. Então, aqui, nós temos as possíveis respostas. Ok? O que a gente vai fazer? Vamos pensar assim. No teste 1, se eu tenho uma quantidade de selênio entre 55 e 400, e eu tenho um costume alimentar de não consumir excessivamente, o que vai acontecer? A quantidade ideal é sim, está entre 500 e 400, ou entre 55 e 400. E ele é tóxico? Não, porque eu não estou usando ele de forma excessiva. E aqui, é a quantidade ideal? Sim, porque eu estou entre 55 e 400. E ele é tóxico? Sim, por quê? Porque eu estou usando ele de forma excessiva. Então, você vai analisar cada permutação e vai respondendo aqui. Então, basicamente, como a gente sabe que a quantidade ideal, ela só é entre 55 e 400, todos os demais aqui, eles vão ser a quantidade ideal ou não. Olha só. Selênio menor que 55, ele é a quantidade ideal? Não. E o costume alimentar não excessivo, ele é tóxico? Ele não é tóxico. Quantidade menor que 55, é ideal? Não. E o costume alimentar excessivo, é tóxico? Sim. No teste 5, quantidade maior que 400, ela é a quantidade ideal? Não. E o costume alimentar, se eu o tiver não excessivo, ele é tóxico? Não. No T6, aqui, no teste 6, se a quantidade é maior que 400, ela é ideal? Não. Se eu estou usando de forma excessiva, ele é tóxico? Sim. Beleza? Então, o que a gente acabou de fazer aqui? A gente definiu quais vão ser os testes que nós vamos fazer, ou seja, temos aqui 6 testes a fazer, e temos aqui quais são os resultados esperados para cada um desses testes. Beleza? Então, fazendo dessa forma aqui, a gente acabou de definir quais são os nossos testes. Aí, o que vocês podem fazer aqui de incremento? Lembra lá da análise do valor limite? Vocês também podem usar aqui. Então, a gente já viu partição de equivalência, vimos aqui que existe a permutação, vimos aqui a tabela de decisão e também tem análise do valor limite. Como isso poderia acontecer? É você vir aqui nas quantidades de partições e colocar também quais são os seus limites. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, né? Nesse range aqui, certo? Que é a partição válida. Então, seria 54, 55 e no limite superior da partição válida. 400 e 401. Então, esses aqui seriam os meus limites. Eu poderia, então, clicar aqui novamente em Generate Decision Table. Uma nova tabela de decisão, dessa vez com 14 testes, porque nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete possibilidades aqui de classes de entrada. E temos aqui duas classes que são as classes de costumes alimentares. Então, 2 vezes 7 dá 14. E aí eu viria aqui colocando o que eu tenho de combinações para cada uma dessas respostas possíveis para cada combinação. Beleza, galera! Então, como eu mostrei para vocês, hoje a gente aprendeu aí o X-Decision e aprendemos como criar tabelas de decisão utilizando essa ferramenta, ok? As aplicações dentro do X-Decision, elas são mais variadas possíveis. Você pode derivar qualquer requisito lá dentro. Lembrando, né? Que se você for parar para olhar, o X-Decision é apenas a ferramenta de automação para que você não tenha que criar e exercitar a técnica na mão. Então, ela também é uma ferramenta de automação, mas de automação da permutação, que são as combinações de tudo com tudo e da viabilização da estrutura da tabela de decisão. Mas, todo o conhecimento está dentro do seu cérebro. Então, você que teve que identificar as entradas e as saídas, você que teve que identificar as partições para cada uma das variáveis, você que teve que fazer ali a correlação entre o que é dado de entrada e o resultado esperado. Então, você, como pessoa que testa uma aplicação, que teve o seu grande desempenho aí, a ferramenta simplesmente serviu para montar uma estrutura e permutar as informações. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Compartilhem com seus amigos que testam, qualquer pessoa que testa, inclusive desenvolvedores, BAs, analistas de negócios, essas pessoas todas podem ser muito impactadas por uma ferramenta como essa e por essas técnicas que eu mostrei para vocês, porque para todos eles que vão pensar em testar algo ou validar algo que foi criado, podem, então, a partir daquilo, conseguir validar ali se todas as condições que eles precisam estão sendo cobertas pelo que está escrito. Beleza? Então, não esqueça de se inscrever, curta se você gostou desse vídeo, também clica no sininho para receber as notificações e a gente se vê na próxima terça-feira. Então, um bom final de semana para vocês. Até lá!